Já que ela falou que é talento dela, então deixa ela se soltar Na competição, várias bundas se mexendo, eu tô aqui só pra avaliar Na competição, várias bundas se mexendo, eu tô aqui só pra avaliar Com o bumbum que bate mais, com o bumbum que bate menos Com o bumbum que bate mais, com o bumbum que bate menos É melhor você dançar direito que o DJ Darb, ele tá te vendo, hein Com o bumbum que bate mais, vai Com o bumbum que bate menos É melhor você dançar direito que o DJ Darb, ele tá te vendo Já que moçou que tem agressividade e agilidade no talento Já que moço crua agressividade e agilidade no movimento Vai degravante coça a bunda gigante dançando no baile, funk apreciando o momento Vai degravante coça a bunda gigante dançando no baile, funk apreciando o momento E tem que tirar meu porra Já que ela falou que é talento dela, então deixa ela se soltar Na competição, várias bundas se mexendo, eu tô aqui só pra avaliar Na competição, várias bundas se mexendo, eu tô aqui só pra avaliar Com o bumbu que bate mais, com o bumbu que bate menos Com o bumbu que bate mais, com o bumbu que bate menos É melhor você dançar direito que o DJ W tá te vendo Com o bumbu que bate mais, com o bumbu que bate menos Com o bumbu que bate mais, com o bumbu que bate menos É melhor você dançar direito que o DJ W tá te vendo É melhor você dançar direito que o DJ W tá te vendo Já que o moço que tem agressividade e agilidade no talento Já que o moço que tem agressividade e agilidade no movimento Vai degravante com essa bunda gigante dançando no baile funk, apreciando o momento Vai degravante com essa bunda gigante dançando no baile funk, apreciando o momento Vai degravante com essa bunda gigante dançando no baile funk, apreciando o momento Vai degravante com essa bunda gigante dançando no baile funk, apreciando o momento Vai degravante com essa bunda gigante dançando no baile funk, apreciando o momento